Via Verde Saúde do Seixal e Via Verde Saúde de Almada é a resposta encontrada há um ano por um grupo de profissionais, entre médicos, enfermeiros e administrativos, para evitar que milhares de utentes sem médico de família tentem marcar uma consulta em longas filas madrugada dentro, à porta das unidades de saúde. A médica Alexandra Fernandes é a coordenadora da Via Verde Seixal e uma das criadoras deste projeto inovador, que recebeu uma menção honrosa no Prémio Boas Práticas em Saúde, tendo sido recentemente apontado pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, como um modelo a replicar. Tenho acompanhado desde o início da minha especialidade a reforma dos cuidados de saúde primários e sempre com o objetivo pessoal de justiça de aumentar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde primários, que estou completamente convencida que são a melhor garantia de saúde para as pessoas. Foi por isso que me lancei a montar a nossa unidade de Fernão Ferro. Nos últimos anos de trabalho tem sido gritante para mim a injustiça no acesso aos cuidados das pessoas que não têm médico de família. Era um problema que pensámos que iria ficar resolvido. Quando começou a reforma dos cuidados de saúde primários, pensava que ao fim de alguns anos, todos os cidadãos teriam acesso a uma equipa de família médica, enfermeiro e assistente técnico. E na realidade, nesta fase, envolvidos 26 anos de trabalho na reforma dos cuidados de saúde primários, 1 milhão e 400 mil de cidadãos não têm equipa de família. E por isso estão em grande desvantagem em relação aos outros, sem terem feito mal a ninguém. Só cá no Seixal, no Conselho do Seixal, são 40 mil as pessoas que não têm médico de família e que estão inscritos, mais uma estimativa de 5 mil por ano, que são pessoas que não estão inscritas porque estão em situação irregular, não têm o número de SNS por serem imigrantes e ainda não terem a sua situação legalizada. E, portanto, começou-me nos últimos anos, tenho ponderado como é que eu pretendo utilizar os últimos anos da minha atividade profissional. Eu vou ter mais 8 anos de atividade profissional e pensei, será que eu vou continuar a fazer o mesmo, na unidade onde tenho sempre gostado tanto de trabalhar, ou será que eu posso dar alguma coisa de mim, mais alguma coisa de mim, para resolver o problema que eu sempre quis resolver. E, nesse sentido, em ligação e com o entusiasmo de mais 3 ou 4 profissionais das unidades, propusemos à direção do nosso ASEJ, em meados de 2021, a criação de duas unidades completamente diferentes do que era habitual, aos quais chamámos Projetos Via Verde. O Projeto Via Verde Saúde, Projeto Via Verde Saúde, o Projeto Via Verde Saúde Almada, que serve os utentes sem médico do Conselho de Almada, que são na ordem de 17 mil, e o Projeto Via Verde Saúde Seixal, que serve, onde estou, que serve os utentes do Conselho de Seixal, na ordem dos 45 mil. Um ano depois de ter sido criada, a Via Verde Saúde Seixal faz 150 consultas diárias, das 8 às 20 horas. A marcação de consultas pode ser efetuada por e-mail, ou através de uma plataforma, ou ainda por telefone, para um número que é desligado diariamente, após o preenchimento de todas as vagas do dia. As consultas são marcadas para o dia seguinte. E a ideia é conseguirmos, num contexto de grande carência, de médicos de família, que não se prevê que seja solucionada nos próximos anos, conseguir que estas pessoas tivessem os cuidados com a qualidade que têm direito. Para isso havia um quebra-cabeças, era como fazer omeletes sem ovos, não é? Como é que nós conseguimos fazer isso? Só que existem ovos, portanto, vamos fazer omeletes com todos os ovos disponíveis. E quais são os ovos disponíveis? Não é só preciso médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar colocados para isto. Nós podemos contar com especialistas em MGF reformados, podemos contar com internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar, e podemos também contar com médicos contratados ainda não especializados, desde que sejam bem escolhidos e bem enquadrados. Isto do ponto de vista médico. Mas, sobretudo, podemos contar com um grupo profissional que tem estado subaproveitado, que é o grupo profissional dos enfermeiros. Existem no nosso assés, e em todos os assés, mas no nosso, existem vários enfermeiros especialistas completamente capacitados para um seguimento no seu âmbito de pessoas, no âmbito da saúde infantil e pediatria, no âmbito da saúde materna e obstétrica, e também no âmbito da doença crónica. Tinha o convite de uma outra unidade para sair, mas o projeto aqui foi muito aliciante, em termos de motivação, em termos de... Percebemos que estamos a fazer, de facto, um bom serviço, a ajudar muitas pessoas que estão há imenso tempo sem um acompanhamento médico adequado, muitas delas com diagnósticos importantes por fazer, muitas delas sem rastreios oncológicos, e, portanto, nesse sentido, tem sido muito estimulante podermos fazer este trabalho. Um dia recebi um telefone do Dr. Alexandre a perguntar, olha, há um projeto chamado Via Verde, em que pretendemos dar alguma dignidade às pessoas, e evitar que façam filas às quatro da manhã para terem consultas, e chegam às oito e meia e já não têm consultas, e, olha, boa ideia, eu alinho, assim que me reformar, vou bem. Eu acho que este projeto é uma resposta à falha governamental, não é? De quem nos governa não nos sabe governar, é governar-nos mal. O feedback que nós temos por parte dos utentes é que o serviço é de extrema qualidade. É um serviço de excelência aqui a nível de todo o nosso acesso no atendimento, por exemplo, de saúde materna, saúde infantil, e até de doentes crónicos. Estamos satisfeitos com o serviço em si. Agora, a tutela tem que ser sensibilizada para as necessidades que este serviço diferenciado tem. Mas nem tudo são rosas, e há dificuldades que hoje ultrapassar. Eu não tenho média família há 14 anos. Eu, a minha mulher, e a minha filha mais nova, eu hoje fiz 260 chamadas, está aqui gravado no telemóvel, para o número que eles dão. Estou mentindo, 260, não, 230. 189, mais 29, mais uma. Desde as nove da manhã. O que é ainda difícil é o contacto. Apesar de nós, no Seixal, fazermos 150 consultas médicas presenciais por dia, e mais umas 30 ou 40 telefónicas, não chega para o que a população pretende. E, portanto, há sempre alguém que fica de fora. E o nosso processo de marcação telefónica também ainda não é perfeito. Estamos a aguardar a instalação de uma central telefónica digital, que penso que irá harmonizar muito esse problema. Mas também entendemos que esta resposta tem que ter um enquadramento, digamos, no próprio Ministério, de forma diferente, porque não é uma unidade funcional, ainda não é uma unidade funcional. Nós temos, naturalmente, que garantir a fixação dos profissionais nesta área de intervenção. Caso contrário, eles saem para outras unidades funcionais, para outros níveis de cuidados. Portanto, é importante que possamos todos olhar para a resposta que está aqui a ser dada, que é reconhecida também pelos utentes como muito positiva. Mas, em termos organizacionais, temos de ter suporte para poder, sobretudo, fixar aqui os profissionais. Já estiveram em pavilhões pré-fabricados, cedidos pela autarquia, mas hoje prestam cuidados num edifício novo, com 16 gabinetes, onde são atendidos utentes de 90 nacionalidades. Obrigado.